E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje eu vou assistir mais um vídeo do Caracau Revozo Acabou de sair, já tem muita gente pedindo Vamos lá, né? A terrível recuperação escolar 1, 2, 3 A referência... Rata Não conheço essa música, mas a referência é o ratadá Salve, galera do YouTube E aí, mano, o filme é total Queria avisar a galera que me acompanha Que eu vou estar com o quadro encaracolado Que é aquele quadro onde eu pego Pergunta de vocês e respondo em um vídeo Então deixa as perguntas aí nos comentários Aí embaixo ou principalmente no meu Twitter, mano, que é Caracol, curto pra caralho seus vídeos Depois faz outro de escola e fala como é que era na sua época Marcos, depois faz um vídeo de novo sobre escola e fala como é que eram as suas férias do meio do ano Férias? Que férias, filho? No meu tempo, férias, no máximo se paira duas semanas só, mano A minha vida era assim também Que passava direto, aproveitava essas duas semanas, tá ligado? Só que aí que tá o problema, né, mano? Eu sempre ficava de recuperação Minha mãe ainda pra piorar, mano Já acordava geral pra ir pra escola Na maior delicadeza do mundo Bora, 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 levanta Na hora de ir pra escola, bora ligeiro, levanta Tá, mãe, já tô levantando Bora pra hoje, levanta Tá porra Que você tá gagudo mais na vida, é? E vai mexer uma camisa? Tá copiando outro YouTube aí? É que grava sem? Ai, ai Eu entendi a referência, tá? Eu entendi a referência Eu não comecei a acordar cedo, filho E eu passei o colegial inteiro, mano Estudando de manhã E o foda, mano, é que eu e meus irmãos A gente estudava no mesmo horário, mano Agora tu imagina a dificuldade Que era um banheiro pra três pivete O que entrasse primeiro Os outros já ficavam... Ligeira aí, filho Olha o achado no lixo Tá morando aí dentro Essa desgraça aí, filho Só pode falar da porra, meu irmão Sai desse banheiro aí, desgraça Não vem falar da puta É porque ele é adotado, né? Porque a minha mãe é puta O homem quando acorda, mano O pau do cara parece que vira um chafarice É soltando água assim, ó Batando canto Eu até tentava não demorar, tá ligado? Já é difícil controlar o mije Agora tu imagina eu que ainda tava com sono Parecia que eu tava Era no rodeio, filho Abre o porteiro na final Foi embora ele Ele é o Thiago Diogo de Faria Entrou no boi Votando... Vireira aí, irmão Vocês querem entrar? Sensacional Vota a porra, mano Não, Chico Ó Mãe, o nosso mijou em mim Mano, eu não mijava em tudo de propósito, filho Tirando meu irmão, claro Que se ele aparecesse eu mijaria de propósito Chamar a mãe é apelação, filho Meu irmão chamava, ela brigava pra caralho, filho Agora o foda era quando eu chamava ela Ô mãe, o Rodrigo me xingou Rodrigo! Minha mãe tá vindo aí pra te bater Vai, xinga eu de novo Acabou, filho Era só isso mesmo E se eu insistisse mais em chamar ela Olha, moleque Se eu for aí Eu vou bater nos dois, viu? Me vejo pra esse bicho Tô me culpando Bate nos dois Eu vi a pedra vindo Eu sentia a pedra vindo Os caras não colaboravam, mano Já era escrevendo lá no copo Aí, foda-se Se copiou ou não Taca a terra Depois só eu taca o cuspe E vai ter trafato Tá caralho, cuzão Tá caralho, filho Tá porra, filho Oxi Quem copiou traz os cadernos aqui pra mim Da vista aqui na minha mesa Tá da puta Ah, vou copiar mais porra também, não, não Parecia um papalego lá Só copiando a bíblia no quadro Já apagava logo em seguida, mano Ah, mas eu sempre fui rápido Com o tempo que me salvou dessas situações Foi o celular, filho Professor, vai apagar o quadro, doido Chegar em casa, eu passo pro caderno, otário Nunca passou Nunca passou Mas eu nunca passava, né, mano Como eu tinha pouco É a minha vida como estudante universitário Na verdade, nem conteúdo no caderno eu tinha, mano Nem caderno eu levar pra escola Copiar, né? Dá uma folha aí Chegar em casa eu colo lá no meu caderno lá em casa Quando eu tava perto de entrar nas férias do meio do ano Eu tava super confiante, mano Achando que ia ficar no máximo em uma Só que não era bem assim também, não, né, mano? Prexé com Nilda, passou direto Babaca, hein? Prexé passou direto Mano, se eu fiquei de recuperação Eu fui só em matemática, né, filho? Porque eu odeio matemática Você tá ligado, né, filho? Tu me conhece? Marcos Coelho ficou em matemática Falei, filho? Falei que só tinha ficado em matemática? Ah, 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 ah História Geografia Filosofia Montaria Bruxaria Fala a matéria aí Qual? Qualquer uma, qualquer uma Deixa eu ver, macumbaria Macumbaria? Não, eu já tô mentindo também, mano Eu passei, macumbaria Profissional do batuco Por que que você acha que eu carregou a galinha preta até hoje por trás das câmeras? Macumba, fi, pra dar certo os vídeos Mano, mas na real, velho Sempre ficava de quatro Não, caralho Sempre ficava acima de quatro matérias na escola, mano Se eu ficasse abaixo de quatro matérias, eu já não me reconhecia Não, não, tá errado aí, confere isso Não, tem mais Não, eu fiquei mais aí Nossa, mano, e eu perdi as férias tudinho, mano Por causa da recuperação Enquanto meus amigos estavam tudo curtindo lá, viajando E eu ajudando minha mãe a limpar a casa Tentando ajudar, né, fi? Até hoje, quando eu começo a fazer alguma coisa que ela pediu Ela vai lá conferir, mano, e não sei porquê Mas ela acha que tá sendo mal feita e já começa a se intrometer Eu tenho umas histórias sobre minha mãe também Serviço aí de porca aí que tá fazendo aí Tudo errado Eu vou ter que fazer tudo aqui Já tô até vendo Eu ia fazer do lado direito, sacado Nossa, a senhora ia fazer então Porque pediu pra mim fazer nessa porra aqui É o quê? Pera que eu vou pegar você daqui Tu vai aprender a respeitar tua mãe agora Ah não, eu quero ir pegar tudo pra casa aí Respeitar a mãe pra casa E não ia? Me matava fazendo essas porra, mano O que era mais foda é que eu fazia os trabalhos E quando eu ia pra escola, fi? Tinha uns arrombados dos amigos mais fodidos do que eu, mano Que não tinha feito os trabalhos, tá ligado? E criou a copiação Eles viam o que eu tinha feito Ficava pedindo pra eu me colocar o nome deles Bora aí, Petróleo Bota meu nome no trabalho aí, fi É, o quê? Eu escutei meu nome ali, pessoal? Pera aí, rapidinho Eu já tô indo, já, tá? Ué, mo? Você vai da puta, desentendo Que tem noção do perigo, não Então aí, ô, porroial Bota o nome do meu nome aí Ah, que botão Porroial Essa é velha Mano, depois que eu entregava os trabalhos e tudo Fazia as provas lá, tudo de qualquer jeito Fica, pra mim o importante era tirar férias Foda-se o resultado, mano Eu só queria pegar pelo menos um finalzinho, tá ligado? Das férias Depois que eu terminava a recuperação, fi Eu já voltava pra casa sendo a pessoa mais feliz do mundo, mano Pensei que era outra música que ele ia usar Oxi Caralho, zó, agora é só relaxar, fi Tá na hora de ir pra escola, levanta Oxi, o que, fi Tá doido? As aulas só voltam dia primeiro aí Hoje já é dia 3 pra você que não sabe Foda, mano Que passa e a gente nem percebe, fi A esfera tá ali Aí do nada Tá lá Aproveitando o embalo, mano, falta 4 meses pro Enem, fi Então você aí que tá desesperado, com medo de fazer tudo na loucura sem saber de nada tipo eu Mano, assina o curso, descomplica, fi Que lá eles ensinam tudo direito que você vai aprender e não vai ficar com medo, mano Tem correção de redação, tem professores da hora pra caralho, que dá vontade de aprender Diferente dos que eu tinha, mano, que eu era desinteressado, os papalégua Sem falar que o curso é super barato, fi Se você usar o cupom CARACOL Você vai ter, mano, 67% de desconto no plano anual, fi Vai segurando, tiozão Tudo que você precisa pra passar no Enem, no vestibular, tá aí, fi Aqui, ó, simples e fácil, mano Descomplica aí, tá ligado? Ah, mas como é que eu faço? Acesse o primeiro link da descrição Assim que entrar no site, você vai descer até lá embaixo e vai ter a área campo promocional Aí você bota lá CARACOL e pronto, fi Já vai ter lá 67% de desconto no plano anual Fechou? Enfim, galera, isso foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano E caso gostou, clique no botão gostei aqui embaixo Que, véi, vai dar aquela moral, fi Bora bater aí 400 mil likes nesse vídeo, fi Bora tentar, mano, não custa nada, fi 400 mil likes nesse vídeo, fechou? Então acho que é só isso mesmo Eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são foda Tamo junto Tchau Oxi Pegou a música do Skop, moleque Surpreendeu agora Gostei do uso do Skop no final aí Música do Skop, Skop here Skop here Ah, né Eu sei que eu tô falando errado, não é costume, meu Eu sei que é Skop aí, tá Eu sei que é Skop aí Mano, eu nunca fui uma pessoa de recuperação, véi Eu só passei por recuperação, na verdade Uma vez na minha vida E eu acabei não conseguindo me passar Eu tive que ir pitiuando Mas é porque o professor era filho da puta Ele não gostava de mim E dava prova individual Tipo, pra cada aluno da sala era uma prova diferente Ele não gostava de mim Então ele me fodia na prova de tudo quanto é jeito possível Eu sempre fui de aproveitar as minhas férias ao máximo E tipo, é como o Marcos falou Na minha época, ensino fundamental, ensino médio Era duas semanas, cara Tipo, eu morava lá em Angical, Barreiras Ali no interior da Bahia, né E tipo, lá em Barreiras tem uma exposição agropecuária no meio do ano E ela dura mais ou menos 10 dias Aí o que acontece As escolas colocavam geralmente Não sei como é que é hoje, né Porque eu já não moro lá há quase 5 anos As escolas encaixavam as férias do meio do ano Justamente nesse intervalo de duas semanas Era só esse intervalinho ali Pra você curtir a exposição agropecuária E pronto A gente tinha que voltar pra aula já Aí se aproveitava Ia nos mesmos brinquedos Que ia pra cidade todo ano Nunca ia um brinquedo novo Eu nem sei como é que tá hoje Mas até a última vez que eu fui Que foi 3 anos atrás Não tinha um brinquedo novo Da mesma época que eu tinha 7 anos É, é, velho, velho Minto Tinha uma montanha russa nova Uma montanha russa Que tipo, só dava um mortal e pronto Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército tá ficando grande Se você quiser que eu vejo qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter ArrobaBriga De Brasil E essa foi a minha reação A terrível recuperação escolar Lá do canal Caracol Revolso Espero que vocês tenham gostado Tem tchau E até o próximo vídeo E aí E aí Amém.